Boa noite a todos, se alguém aqui não me conhece, eu vou ligar para o Alan, pedir para colocar para dar plantão comigo na sexta-feira, porque está dando pouco plantão no PS, né? Na verdade, eu sei que a maioria de vocês está numa fase da formação que estaria muito mais preocupado em discutir temas médicos, principalmente os R2 para a prova da subespecialidade e os R1 também para melhorarem o seu conhecimento de clínica médica, mas eu quando começo a estudar algo que eu julgo que é muito importante para os meus residentes, eu faço questão de querer compartilhar. E a minha reflexão hoje é que eu gostaria muito de ter tido essa aula quando eu tinha lá meus 26, 27 anos, que eu acredito que seja a média de idade dos nossos residentes de clínica médica. Então, pode ser que, nesse momento, muitos de vocês acreditem que uma aula de síndrome coronariana aguda, síndrome hepatorrenal, síndrome cardiorrenal fosse mais importante, mas eu tenho certeza que, se vocês tirarem algo de positivo dessa aula, o eu do futuro de vocês vai agradecer muito vocês, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Então, o tema da aula é o que eu gostaria de ter aprendido antes dos 30 anos, que é a idade da esmagadora maioria dos nossos residentes, para atingir a minha independência financeira aos 50. Veja que eu não estou dizendo aposentadoria aos 50, porque eu acho que trabalhar é algo importante, mas quando a gente atinge a nossa independência financeira, a gente vai trabalhar naquilo que a gente gosta, a gente vai reduzir a nossa carga horária, a gente vai fazer coisas que nos dão prazer, e eu acho que isso é muito importante. Então, é lógico que a gente tem pessoas de várias realidades sociais dentro da Santa Casa, Então, se eu venho de uma família muito rica, vou ganhar uma grande herança, nada do que eu vou falar aqui tem importância. Mas, se não é essa a realidade, eu acho que o que eu vou passar para vocês é extremamente importante. Então, eu tenho entre 26 e 28 anos, que eu acredito que é a idade da maioria de vocês, e a pergunta é, por que eu deveria, Pedro, se eu estou começando a minha vida, eu sou jovem, não estou pensando muito em me aposentar, por que eu deveria me preocupar com a aposentadoria, ou melhor, com a minha liberdade financeira? Isso não deveria ser uma preocupação de quem tem 26, 28, 27, 29, 30 anos de idade. E eu queria mostrar para vocês que, na verdade, essa deve sim ser uma preocupação de vocês, e se vocês entenderem a mensagem que eu quero passar para vocês, muito provavelmente, vocês, quando chegarem aos 50 anos de idade, vocês vão me agradecer, tá? Então, o eu do futuro de vocês vai falar, putz, ainda bem que eu prestei atenção naquela aula, tá? Então, assim, confiem em mim, prestem muita atenção nessa aula, e o seu eu do futuro vai te agradecer. Então, aqui, são vocês hoje, médicos jovens, bonitos, elegantes, cabelos bonitos, barros, e aqui, são vocês lá com 50 anos, já cabelos grisalhos e por aí afora, pessoal. Então, vamos lá. Se eu não pensar nisso agora, eu pensar só em síndrome coronariana aguda, só em como é que passa com a teta central, só como é que eu faço um pouco, quem vai pensar na minha aposentadoria? Então, quem vai pensar é o governo. O governo vai pensar na sua aposentadoria, ok? E como é que é isso, pessoal? Notem? Vejam, o brasileiro, ele se aposenta, em média, aos 58 anos de idade, tá? Então, 8 anos após a data que eu estou querendo sugerir para vocês, que seja um bom momento para vocês atingirem a sua liberdade financeira. Isso é em média, ok? E a maioria dos brasileiros que se aposenta pelo INSS ganha um salário mínimo. Mais especificamente, 2 de cada 3 pessoas que se aposentam lá com 50 anos ganha um salário mínimo. 2 de 3 ganha um salário mínimo. Então, vocês vejam que realmente é muito complicado a gente querer programar a nossa vida da maturidade, da velhice com um salário mínimo, ok? Aqui, nesse gráfico, eu mostro para vocês a proporção de aposentados no total da população. Aqui, em vermelho, a Europa e aqui o Brasil. Então, notem que a quantidade de aposentados que nós temos no Brasil está crescendo vertiginosamente. Então, muito provavelmente, se a situação da nossa aposentadoria hoje, do INSS, já é uma situação bastante difícil, imaginem vocês, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, onde nós vamos ter muito mais pessoas se aposentando, muito mais idosos e muito menos gente para produzir as riquezas para essa aposentadoria, ok? Então, aqui eu mostro para vocês que o rombo da Previdência atingirá 25 trilhões até 2100, tá? Então, esse é o cenário que a nossa Previdência, o INSS, se coloca, né? Então, hoje já é um cenário bastante ruim, mas isso vai piorando aqui em 2040, 2080 e por aí afora. Então, a primeira mensagem é, se eu não pensar nisso agora, jovem, quem vai pensar por mim é o governo. E o governo vai me aposentar por volta dos 58 anos, grande chance com o salário mínimo. Isso se eu contribuir para o INSS. As relações médicas vêm se modificando, cada vez mais nós temos pessoas com PJ, tá? Então, essa é uma informação importante. E como é que é a situação da medicina atual, pessoal? Que é um outro aspecto importante dessa conta. Então, notem vocês que lá em 1990 a gente tinha 131,278 médicos. E agora, em 2024, nós temos 575,930 médicos. Então, notem vocês que a gente teve um aumento gigantesco do nosso número de médicos, ok? Então, se vocês perceberem, de 1990 para cá, a população de médicos aumentou quatro vezes. Então, de 131 para 575, a gente teve um aumento em torno de quatro vezes da população de médicos no Brasil. E a população brasileira, neste período, aumentou apenas 47%. Então, a população passou de 144 milhões para 212 milhões. Isso é um dado do último censo do IBGE. Então, a gente teve, neste mesmo período, uma população brasileira que aumentou 47%, mas a população de médicos aumentou quatro vezes nesse período. Hoje, nós já temos 2,81 médicos para cada mil habitantes. Nós já estamos passando a relação médico por habitantes dos Estados Unidos, ok? E esse cenário, ele vai ficar cada vez mais delicado e é isso que eu queria mostrar para vocês, ok? Vamos lá, então. Aqui, a evolução do número de novos médicos segundo novos registros e projeção de novas vagas de graduação. Então, vejam vocês. Lá em 2000, a gente formava em torno de 12.481 médicos. Em 2020, nós estamos formando 32.476 médicos por ano, ok? E essa conta já está chegando em torno de 40 mil médicos formados por ano, ok? Então, notem que o número de médicos chegando no mercado é um número que está crescendo avassaladoramente. Olha aqui, o Jornal da USP, ok? Brasil terá mais médicos por habitantes do que os Estados Unidos em 2025, ou seja, ano que vem, tá? Apesar dos benefícios dessa expansão, o país tem ainda desafios a vencer, como a qualidade do ensino de medicina e a distribuição igualitária dos profissionais. Olha lá. Uma segunda questão abordada pelo professor é garantir que os médicos formados sejam bons e atendam às necessidades da população. A marca é de 400 cursos de medicina. Isso significa que cerca de 45 mil médicos e médicas irão se formar todos os anos no Brasil. Hoje, nós estamos em 40 mil médicos. Então, lembrem, a gente tem em torno de 575 mil médicos ativos e nós estamos formando 40 mil médicos por ano. Quer dizer, a gente vai dobrar o número de médicos em 10 anos. Lembrando que apenas 20 mil vagas de residência médica para 45 mil médicos. Então, são médicos que vão chegar no mercado de trabalho, grande parte deles, sem vaga de residência médica. Então, notem vocês, novas vagas de curso de medicina. Então, se eu somar aqui na rede privada quase 30 mil médicos com 10 mil médicos da rede pública, nós temos 40 mil médicos chegando no mercado de trabalho a cada ano. Então, de 1990 para cá, nós tivemos um aumento de 5 vezes, ou seja, as faculdades de medicina quintuplicaram. Em 2020, o Brasil contava com 357 escolas médicas que juntas ofereciam 37 mil 823 vagas de graduação. No mesmo ano, o país registrava a marca inédita de meio milhão de médicos, ou 2,4 médicos por mil habitantes. Agora, em 2024, nós já temos 2,81 médicos. Nós estamos batendo 40 mil formados por ano e já passamos de 400 escolas médicas no Brasil. Aqui, a distribuição das escolas da rede privada e da rede pública e o número de médicos formados. Então, veja que o número de matriculados em faculdades particulares dobrou em sete anos. Então, esse é o cenário. A demografia médica prevê que nós teremos lá em 2035, ou seja, daqui 11 anos, 1 milhão de médicos formados aqui no Brasil. Então, esse cenário, vocês precisam entender por que vocês precisam pensar na independência financeira de vocês hoje. Porque a gente está mostrando para vocês como que é o comportamento do INSS, da aposentadoria oferecida pelo governo, e estamos mostrando para vocês que tem uma avalanche de médicos chegando no mercado de trabalho. E aí, a pergunta é, qual é o salário médio de um médico no Brasil hoje? A hora que eu fui procurar essas informações, encontrei alguns números, mas talvez o número mais confiável foi esse aqui. Então, hoje, o médico no Brasil, salário médio, é lógico que existem grandes variações, região por região, especialidade por especialidade, mas o salário médio de um médico brasileiro hoje é em torno de R$ 12 mil. E outra coisa importante, também é uma matéria aqui do UOL, que a renda de médicos cai 12% em 8 anos. Então, veja, se nós temos um salário médio dos médicos no Brasil hoje de R$ 12 mil, eu pergunto para vocês se com 40 mil médicos formados por ano no Brasil, o que vocês acham que vai acontecer com esta renda média nos próximos anos. Então, mais um dado importante. Avaliar como que é a aposentadoria oferecida pelo governo, lembra? De cada três, dois recebem um salário mínimo. E isso tende a piorar, porque o rombo da Previdência está aumentando, visto que a população está envelhecendo e a população economicamente ativa está diminuindo. Nós temos uma... Vamos ter um choque de oferta e demanda, que vai fazer com que, inevitavelmente, o salário médio dos médicos no Brasil caia nos próximos anos. Então, esse é o cenário que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, eu espero que, nesse momento da aula, aí já com os 15 minutos de aula, você esteja convencido, você, médico, jovem, com 26, 27, 28 anos, que achava que a única preocupação nesse momento deveria ser aprender síndrome hepatorrenal, síndrome coronariana aguda, AVC, pocos, eletro. Eu espero que, nesse momento, você já esteja convencido de que você precisa pensar no seu futuro financeiro, principalmente se você não vem de uma família rica e vai ganhar uma bela herança, tá? Por quê? Porque o Estado não vai garantir o seu futuro. E o choque de oferta vai fazer com que a remuneração médica despenque no Brasil, tá? Acho pouco provável que alguém mostre um cenário diferente disso para vocês. Mas o objetivo dessa aula não é desmotivá-los. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês o panorama atual e que vocês precisam estar atentos para isso, para que vocês consigam atingir a liberdade financeira de vocês por volta dos 50 anos de idade. Aí, alguém vai falar assim, ah, Pedro, mas, putz, eu não entendo nada de investimentos. Não sei nada, nunca estudei isso, não sei o que fazer com dinheiro, não entendo nada daquela sopa de letrinhas. E a resposta que eu tenho para dizer para vocês é a seguinte, você não precisa entender absolutamente nada de investimento. Porque dentro dos investimentos, vocês, médicos, jovens, vocês têm o bem mais precioso de que vocês precisam para atingir a sua liberdade financeira. não é conhecimento de investimentos, não é ter uma carteira diversificadíssima, não é ter grandes salários. O bem mais precioso para que eu atinja a minha liberdade financeira chama-se tempo. Se eu começar a pensar nisso com 50 anos, muito provavelmente eu vou trabalhar até os 80, 90 para me sustentar. Se eu começar a pensar nisso com 25, 26, 27 anos, muito provavelmente eu vou chegar lá nos 50 anos de uma forma bastante confortável. Por quê? A coisa mais importante quando a gente fala de investimento é tempo. E vocês têm um tempo para frente muito grande. E isso que é o mais importante. Por isso que vocês precisam assistir a essa aula nessa idade de vocês, e não quando vocês chegarem aos 55 anos. porque o bem mais importante do investimento é o tempo. Pedro, dá um exemplo mais claro disso. Então imaginem vocês que o médico 1, ele tem 22 anos de idade, e ele fala assim, ah, vou começar a investir. Quanto que eu vou investir? Ah, eu vou investir 2 mil reais por ano num investimento que dá 10% de rentabilidade. E ele vai investir esses 2 mil reais até os 30 anos de idade. Ou seja, ele investiu durante 8 anos. Depois ele não investiu mais. Ele deixou aquele dinheiro lá rendendo. E lá aos 65 anos, na idade que ele falou, vou me aposentar, quanto de dinheiro ele tem para viver o resto da vida? Vou mostrar para vocês. Então veja, esse médico aqui, ele investiu durante 8 anos. depois ele deixou o dinheiro rendendo lá. Deixou na aplicação, ele rendendo ano a ano, mas não mexeu no dinheiro. Nem fez novos aportes e nem mexeu no dinheiro. Tá? Vamos supor que esse médico 2, ele com 22 anos, ele fala, não, eu não preciso pensar em aposentadoria, liberdade financeira, isso é bobagem. Agora eu tenho que pensar só em injúria renal aguda, em lísito moral, preciso aprender a passar acesso central, então não me amola. Então, ele não investiu nada até os 30 anos. Aí aos 30 anos, ele fala, não, agora que eu já estou mais bem estabelecido, eu vou estudar um pouco de investimento, eu vou fazer as coisas, e ele começa a investir os mesmos 2 mil reais que o médico 1 numa aplicação que dá o mesmo rendimento, 10% ao ano. Só que esse médico 2, ele vai investir 2 mil reais por mês durante 35 anos, ou seja, ele vai investir dos 30 até os 65. Então, o médico 2 investiu 2 mil reais por mês durante 35 anos, mas ele começou mais tarde. E o médico 1 investiu 2 mil reais somente por 8 anos, mas ele começou mais cedo. Qual o valor que esse médico 1 vai ter e qual o valor que o médico 2 vai ter? Então, o médico 1, ele vai ter juntado lá os 65 anos, tendo investido apenas 8 anos, 839 mil reais. Já o médico 2, vai ter, ao final desses 35 anos de investimento, 658 mil reais. Então, notem, esse médico aqui, que investiu somente 8 anos, ele conseguiu um valor acumulado muito maior do que esse médico que investiu durante 35 anos. E qual é a diferença? A diferença é o tempo. Esse médico aqui começou a investir mais cedo e, portanto, o tempo foi muito mais favorável a ele do que este médico aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de investimento, a gente fala de juros compostos, ou seja, quanto mais cedo eu começo a investir, o meu dinheiro vai se multiplicando por meio da mágica dos juros compostos, que fazem com que o médico 1, investido apenas 8 anos, tenha um valor menor do que o médico 2, que investiu durante 35 anos. Então, notem vocês que eu não preciso ser especialista em investimentos, eu não preciso saber tudo sobre Bolsa de Valores, eu não preciso saber sobre renda fixa, renda variável, fundos de investimentos, CDI, taxa selic, tesouro direto, LCI, LCA, fundos de investimentos. Não, não preciso saber nada disso. Porque eu, com 25, 26, 27, 28 anos, eu tenho a meu favor a coisa mais importante que é o tempo. Tá? Então, por isso que essa aula, não adianta eu dar pra vocês daqui 15 anos. Essa aula tem que ser assistida hoje. O tempo é o bem mais precioso quando se fala em liberdade financeira e investimentos. Ok? Então, a melhor hora pra começar a investir, pensar na sua liberdade financeira, o melhor momento foi ontem. Só que ontem, infelizmente, já passou. Então, a segunda melhor hora é hoje. E eu queria mostrar pra vocês que não basta assistir essa aula e achar essa aula legal. Vocês precisam pegar essa aula e começar a entender que se eu quiser chegar aos 50 anos bem, com a minha liberdade financeira, com saúde, pra aproveitar a vida, pra trabalhar, reduzir a minha carga de trabalho, poder viajar mais, eu preciso pensar nisso hoje. Tá? Hoje, não é amanhã. Então, hoje, dia 2 de setembro de 2024, eu preciso falar, opa, preciso atentar pro que o Pedro tá falando. Então, essa é uma recomendação que eu vou dar pra minha filha quando ela estiver um pouquinho maior, mas que eu gostaria de passar pra vocês, visto que eu considero vocês, meus filhos também, tenho o maior carinho e respeito, quero ver vocês muito bem lá no futuro. Tá? Então, eu queria mostrar algumas simulações pra vocês, pra vocês entenderem a importância desse bem tão precioso que vocês têm chamado tempo. Então, olha só, pessoal, eu sou um residente de medicina, tenho 26 anos. Alguém se enxerga nesse exemplo? Eu, como eu dou muito plantão na residência médica, que são plantões não remunerados, né, ou remunerado com uma bolsa pequena, eu dou quatro plantões no mês fora, fora da Santa Casa. São plantões remunerados que eu faço pra ganhar uma graninha. Vamos supor que eu ganhe R$ 1.500,00 nesse plantão, então eu levanto, tirando a minha bolsa de residência que eu uso pra sobreviver, eu ganho mais R$ 6.000,00. É R$ 2.500,00, eu ganho R$ 6.000,00. Se eu investir 20% desse valor, que vai dar R$ 1.200,00 todos os meses, o que vai acontecer? Bom, se eu tenho 24 anos, eu vou investir durante, desculpa, se eu tenho 26 anos, eu vou investir durante 24 anos. Lembra? A simulação por 50 anos, quanto que eu vou investir? Eu vou investir R$ 1.200,00 por vez. Ok? Numa aplicação que tem aí 12% de rentabilidade. O que vai acontecer quando eu tiver 50 anos? Eu vou ter investido R$ 345,00 e R$ 345,00 e R$ 6,00 só que por conta dos juros compostos, o que eu vou ter lá no meu investimento será R$ 1.793.100,00 isso vai me gerar uma renda passiva, ou seja, aquilo que o dinheiro vai me render mês a mês, sem mexer no valor montante do dinheiro, R$ 17.000,00 por mês. Lembrem, o salário médio de um médico brasileiro hoje é de R$ 12.000,00, só que esse salário vai cair nos próximos anos porque nós estamos jogando no mercado 40 mil novos médicos. Então se hoje eu começar a pensar que 20% do que eu ganho eu invisto, eu tenho lá aos 50 anos R$ 17.000,00. Tá? É lógico que ah, Pedro, eu preciso descontar a inflação, R$ 17.000,00 daqui 24 anos não vai ter o mesmo poder de compra de hoje? Sim, mas estou mostrando algumas coisas para vocês refletirem. Veja, se eu começar a investir hoje 20% daqueles quatro plantõezinhos que eu dou fora eu vou ter lá com 50 anos não com 75 já estou doente e não consigo mais andar com 50 anos eu vou ter uma renda extra passiva que eu consigo viajar eu consigo diminuir minha carga de trabalho eu consigo aproveitar mais da minha família e por aí afora. Vamos fazer então uma segunda simulação imagina que eu terminei a minha residência médica então já não preciso mais dar plantão na residência eu estou lá com meus 30 anos de idade e agora eu consigo dar oito plantões remunerados no mês então cada plantão R$ 1.500 então R$ 12.000 é o que eu estou ganhando por mês ok? Lembra? Se eu investir 20% disso eu vou estar investindo R$ 2.400 por quanto tempo? Se eu estou com 30 anos até os 50 eu vou investir durante 20 anos R$ 2.400 ao final quando eu chegar aos 50 anos eu vou ter R$ 576 mil eu vou ter investido R$ 576 mil só que eu vou ter um montante devido aos juros compostos de R$ 2.186.906 portanto eu vou conseguir uma renda passiva de R$ 20 mil por mês lembrem que a remuneração média do médico brasileiro hoje é de R$ 12 mil Pedro mas R$ 12% ao mês é muito porque você não está descontando a inflação lógico vamos fazer alguma coisa que é um pouco mais realista aqui então eu tenho 26 anos ganho R$ 12 mil por mês e invisto 20% lembra? R$ 2.400 vamos botar agora o rendimento real de 8% ou seja eu estou descontando a inflação porque a gente tem que saber que o dinheiro lá de 20 anos na frente não vai ter o mesmo poder de compra de hoje então estou investindo durante 24 anos 20% daquilo que eu ganho R$ 2.400 com rendimento de 8% absolutamente tranquilo de conquistar isso eu vou ter investido um total de R$ 691.200 e vou ter um montante o patrimônio acumulado de R$ 1.992.349 isso vai me dar uma renda mensal já descontando a inflação de R$ 12.818 que é o que o médico brasileiro ganha hoje e que provavelmente nos próximos meses vai reduzir ainda mais ok? notem o poder de começar a investir cedo pessoal porque eu tenho o principal aliado que é juros compostos relacionados ao tempo de investimento então as práticas para vocês que estão começando a vida de vocês é muito frequente a gente começa a dar os pantõezinhos ganhar um dinheiro legal aí a gente começa a trabalhar no hospital particular aí vê todo mundo com um carrão a primeira coisa que a gente faz é chegar lá querer comprar um carrão não eu consigo pagar as parcelas só que você vai pagar essas parcelas durante cinco seis anos e você ainda não começou a pensar no seu futuro que é muito mais importante do que eventualmente sair com o carrão da concessionária então a gente fala bastante que médico é o principal é o grande exemplo do dublê de rico aquele cara que acabou de sair da faculdade acabou de começar a dar plantão já começa a ganhar uma graninha boa ele acha que precisa ter o maior carro de todos e ele começa a ser o famoso dublê de rico então cuidado com isso pensem mais na liberdade financeira de vocês do que em adquirir coisas numa fase da vida que não fazem muito sentido outra dica prática importante é invista todo mês uma porcentagem do que você ganha Pedro eu não consigo investir 20% hoje invista 15 invista 10 invista 5 então faça veja o quanto você ganha veja o quanto você gasta no mês veja se dá pra reduzir algo e aí você vai fazer um compromisso com você mesmo que é tantos por cento do que eu ganho eu vou colocar no investimento e não é só o que sobra porque o que sobra se eu for só investir o que sobra geralmente não sobra nada a gente vai se enganando e vai gastando cada vez mais então você começa a ganhar um pouco melhor você começa a gastar um pouco mais então faça um bom planejamento e compromete o seu eu do futuro fala eu vou me comprometer olha 20% não dá mas 10% dá então eu vou colocar 10% de investimento todo mês então recebi o dinheiro já tiro 10% e começo e coloco no investimento e vou viver os outros 90% se é esse o compromisso que eu fiz comigo tá então ajuste a sua vida pra que você viva dentro dos seus padrões lembre-se aos 50 anos você não precisa parar de trabalhar mas você terá a sua liberdade financeira então aquele cenário que eu mostrei pra vocês é de uma pessoa que parou de trabalhar mas eu posso continuar trabalhando mas eu vou reduzir minha carga horária eu vou ter mais um dia de descanso eu vou viajar mais então eu vou complementando a minha renda com o que eu tô ganhando mais aquela renda passiva dos meus investimentos que começaram lá quando eu tinha 26, 27, 28 anos de idade então como é que eu faço na prática falou não Pedro eu entendi tô entendendo que eu preciso começar cedo que eu preciso começar hoje que eu tenho um compromisso com o meu eu do futuro que é lógico eu tô preocupado com as provas mas eu preciso entender que eu preciso organizar minha vida financeira mas como é que eu faço na prática se eu não entendo nada de investimento então a grosso modo nós temos investimentos de renda fixa são os investimentos mais tranquilos não preciso fazer grandes estudos de menor risco que eu abro a minha conta no banco hoje e já começo a investir não preciso fazer grandes estudos tá e os investimentos de renda variável esses eu preciso estudar mais eu preciso me dedicar mas pode ficar pra quando vocês estiverem lá 35 anos 40 anos mas vocês não podem começar a investir com 35 40 anos vocês tem que começar a investir hoje então são as ações os fundos imobiliários fundos de investimento criptomoedas mas a renda fixa são investimentos absolutamente tranquilos nós temos a poupança que a gente nunca recomenda porque é o que paga pior né pior investimento que tem a pior rentabilidade tem as caixinhas dos bancos digitais hoje acredito que todos vocês tenham conta no Nubank no Banco Inter nesses bancos digitais a maior parte dele tem caixinhas que tem o rendimento geralmente em torno de 10% ao ano 10,5% ao ano isso varia um pouco de banco pra banco nós temos os CDBs que variam em torno aí a rentabilidade 11% ao ano o Tesouro Direto que tem uma rentabilidade em torno de 11% a 12% ao ano que é aquela rentabilidade que eu mostrei lá na planilha pra vocês os LCIs LCAs que tem 9,5% de rentabilidade ao ano mas são investimentos que não pagam imposto de renda então do ponto de vista prático eles equivalem a investimentos de 11% 12% então são investimentos tranquilos que eu posso começar a fazer hoje nesse mês de setembro eu já posso fazer a minha organização financeira entender quanto que eu vou reter pro meu eu do futuro lá é 10% é 5% é 15% é 20% e eu vou fazer esse investimento então por exemplo vou dar alguns exemplos imagina que eu abro lá uma conta no Banco Inter não estou ganhando absolutamente nada de nenhum banco aqui então assim qualquer um de vocês pode pegar o celular e baixar o aplicativo do Banco Inter e abrir uma conta totalmente gratuita e o Banco Inter tem lá o porquinho do Banco Inter que é uma conta digital que tem aquele rendimento então eu clico aqui e eu tenho um investimento em renda fixa que é absolutamente seguro que tem proteção que eu não vou perder que eu não preciso saber nada de investimento que ele rende 100% do CDI Pedro, eu não faço ideia do que seja o CDI nem precisa CDI é a taxa de juros do Brasil que hoje está em 10,5% se ele rende 100% do CDI ele rende 10,5% pronto vou deixar lá investido fazer o meu investimento mensal então essa é uma forma de investimento que eu posso começar hoje sem saber absolutamente nada de investimento ok então aqui o porquinho do Banco Inter então olha só se eu pegar o valor de 2.400 reais nesse porquinho daqui 20 anos eu tenho lá 2.374.212 reais preciso saber de investimento preciso estudar investimento preciso conhecer bolsa de valores não preciso pegar meu celular abrir um banco digital e fazer a minha organização financeira para ver quanto que eu vou depositar todo mês e começar a investir hoje pronto ah Pedro mas quero fazer outro investimento então vamos pegar outro aqui então eu entro aqui no meu banco digital e vou lá nos investimentos de renda fixa eu clico aqui renda fixa um dos investimentos de renda fixa é o CDB esse CDB ele tem lá um investimento que rende 102% do CDI o CDI é 10,5 ele rende 102% disso então um outro investimento que eu não preciso entender nada eu só pego e coloco lá aqui renda fixa se eu quero um CDB que tem liquidez diária ou seja se eu precisar de dinheiro para alguma emergência olha que interessante esse aqui é do banco sofisa que eu também não ganho absolutamente nada pessoal não tenho patrocínio nenhum mas que ele é um CDB que rende 110% do CDI então ele vai render em torno de 11% muito melhor que a poupança com a mesma segurança no banco sofisa posso abrir uma conta do banco sofisa agora na hora de terminar a aula posso mas lembra eu preciso começar a investir esse mês é o compromisso meu com o meu eu do futuro então olha lá se eu pegar aqui lá no banco sofisa eu venho aqui no renda variável clico no renda variável vai aparecer lá CDB com liquidez diária isso aqui rende 110% do CDI posso fazer a minha aplicação então se eu estou ganhando 6 mil reais por mês eu vou colocar lá 20% 1.200 reais por mês para o meu eu do futuro extremamente importante então preciso ser o grande investidor saber tudo de mercado financeiro não preciso abrir um banco digital no meu celular preciso chegar lá em investimento clicar em renda fixa clicar aqui em um CDB com liquidez diária e faço o investimento pronto transfiro o dinheiro para lá e faço o meu investimento ah Pedro mas eu quero aplicar o tesouro direto que é quando a gente empresta dinheiro para o governo lógico que ninguém gosta de emprestar dinheiro para o governo mas o tesouro direto é tido como o investimento mais seguro do Brasil então eu posso pegar lá o investimento no tesouro direto por exemplo IPCA 2045 ou seja daqui 20 anos lembra que esse dinheiro é para o meu eu do futuro e vou fazer nas minhas aplicações então se eu fizer um investimento de 2.400 reais por mês durante 20 anos eu vou ter juntado 1.856.060 reais se eu descontar o imposto de renda custódia e tudo mais eu vou ter líquido 1.618.000 que vai me gerar uma renda uma renda passiva mensal para que eu possa ter a minha liberdade financeira de forma absolutamente tranquila Pedro mas eu quero aplicar em LCI e LCA letras de crédito imobiliário e letras de crédito da da agricultura puta não faço ideia do que seja LCI e LCA ok tem como aprender mas se você não aprender também dá certo do mesmo jeito eu abro o meu banco de investimentos aqui estou pegando mais um exemplo por exemplo o Douro no Santander coloco lá renda fixa clico lá em LCI e coloco lá 2.400 reais vai render lá 11% ao ano se eu fizer isso durante 240 meses ao final eu vou ter lá 1.976.000 para o meu eu do futuro de novo não sou especialista em investimento não sei nada sobre investimento mas eu estou começando a ter uma ideia do que dá para fazer então veja eu preciso saber o que é taxa selic tesouro selic pós-fixado pré-fixado IPCA CDB não preciso nesse momento vocês tem que focar na formação médica de vocês na prova de residência médica e tudo mais mas e se eu quiser saber um pouquinho disso está cheio de conteúdo gratuito disso então é lógico que a prioridade de vocês nesse momento é estudar para ser médico tudo tem o seu tempo vocês podem estudar investimento mais tarde mas vocês não podem começar a investir mais tarde Pedro eu posso ter uma noção básica de investimento posso então para esse momento uma noção básica de investimento mas nada impede que no futuro você estude de forma mais aprofundada os investimentos de renda variável que tem um risco maior então você vai estudar bolsa de valores você vai estudar criptomoedas você vai estudar fundos imobiliários e por aí afora então se vocês quiserem estudar um pouquinho tem muito conteúdo na internet esse aqui é o Primo Pobre que ele tem aulas gratuitas na verdade ele tem uma playlist aqui com 23 aulas de 20 minutos explicando o básico de investimento então eu quero saber o que é o CDI o que é o CDB o que é tesouro selic o que é prefixado pós-fixado tem tudo lá quanto que eu gasto pra isso nada gasto nada então tem aqui tem o canal dele que eu posso estudar um pouquinho de finanças tem o canal do Primo Rico que dá pra estudar um pouquinho como montar uma carteira de investimento para iniciantes na prática tem lá de graça uma aula de 24 minutos tem o esse outro aqui o investidor sardinha que é o cara como aprender a investir sem fazer nenhum curso uma aula de 23 minutos posso dar uma olhadinha então às vezes em vez de ficar perdendo tempo com outras coisas dá uma olhada preciso ser especialista em investimento não de forma nenhuma nesse momento vocês tem que estudar pra ser médico então não preciso ser especialista outro canal aqui ó renda fixa tudo pra começar ele vai explicar o que é IPCA o que é taxa selic o que é CDB o que é CDI tudo explicado lá economista sincero tá ó investidor e iniciantes como começaram a investir então tá cheio de aula no YouTube sobre o básico de investimento que é o que eu preciso saber Pedro eu vou aplicar no CDB o que é o CDB tá certo certificado débito bancário o que é isso quando eu empresto dinheiro pro banco então tem um basicão tá lá pra vocês aprender tá então a mensagem final pra vocês é que eu gostaria de passar e tenho certeza que o eu do futuro de vocês vai me agradecer primeiro vocês tem que começar a investir hoje ah Pedro eu consigo investir 5% só investe 5% não tem problema vai ter que começar a investir hoje não adianta pra pensar nisso daqui 10 anos vocês perderam já o tempo precioso que os juros compostos vão estar trabalhando pra sua liberdade financeira o mercado médico no Brasil vai piorar bastante tá não tenho inocência de achar que tá tudo garantido porque eu sou médico tá certo nós já temos engenheiros dirigindo o Uber nós já temos advogados dirigindo o Uber e não achem vocês que daqui 10 anos nós não teremos médicos dirigindo o Uber cuidado tá então comece a investir hoje quanto 20% 15% 10% 5% não interessa você vai precisar ver quanto você tá ganhando quanto você tá gastando enquanto você pode se comprometer com você mesmo mas o compromisso ah eu consigo investir 10% do que eu ganho tem que ser 10% não é o que sobra chegou o dinheiro recebeu o dinheiro 10% pega e investe e você vai viver com os outros 90% e pronto tá então não invista apenas o que sobra invista todos os meses comece pelos investimentos de renda fixa o CDB o Tesouro Direto a caixinha digital dos bancos digitais LCI LCA não tem problema deixem os juros compostos fazerem o trabalho o tempo é seu aliado por isso que essa aula na verdade vocês deveriam ter tido lá na faculdade de medicina e não na residência médica porque muitos de vocês já perderam um tempinho aí lógico que a gente não tem sentido a gente aprender a investir antes de estar trabalhando pra ter a nossa renda a gente não tem sentido a gente investir com o dinheiro do pai da gente mas os R1 os R2 já estão trabalhando então a gente já perdeu um tempinho aí lembre o tempo é seu aliado você é o responsável pelo seu futuro não adianta você achar que o governo que o INSS que a aposentador você é o responsável pelo seu futuro não deixe aí a última dica importante visto que a gente mora no Brasil não deixem os aplicativos de investimentos no seu celular de uso diário tá então aquele celular velhinho que está em casa lá você deixa os aplicativos de investimento dos bancos que você está fazendo o seu investimento e sai na rua com um único aplicativo de banco que tem só um pouquinho de dinheiro que não estão os seus investimentos então muito cuidado porque a gente sabe que se rouba se rouba no Brasil hoje um celular a cada 33 segundos tá então muito cuidado não deixem no seu celular de uso diário vários aplicativos de banco não tem nenhum sentido isso tá então mensagem final o seu eu de 50 anos de idade vai te agradecer muito pelo que você fizer hoje porque você o que você fizer hoje vai ajudar você a conquistar a sua liberdade financeira tá então essas são as dicas que eu aos 46 anos gostaria de passar aos meus caros residentes e é a aula que eu gostaria de ter tido há 20 anos atrás porque seguramente hoje eu estaria mais tranquilo do ponto de vista de liberdade financeira veja não estamos falando de aposentadoria estamos falando de liberdade financeira então o que eu gostaria de passar pra vocês é isso tô à disposição aí pra dúvidas perguntas se vocês quiserem falar alguma coisa aí deixa eu descompartilhar minha tela pronto tô aberto aí pessoal tô lendo aqui as perguntas do chat é o choque cardiogênico a CDI CDI é o cardiodestribulador implantável né ou certificado de débito interbancário tem as duas traduções aí pessoal dúvidas perguntas então lembra não adianta elogiar a aula achar a aula boa se eu não fizer nada a aula ela só vai funcionar se eu entender a mensagem e começar a trabalhar essa mensagem hoje ainda tá então acho que isso é fundamental pessoal se alguém tiver alguma pergunta quiser ou mandar pelo chat ou abrir aí perguntar tô à disposição chefe boa noite boa noite fala Runa tudo bem como é que você tá eu tô bem tô bem não só achei a aula muito boa assim porque ela traz simplificadamente conceitos que são muito cada vez mais abordados assim Instagram conversa com amigos tudo mais e achei a aula muito boa muito pertinente eu já tenho essa outra formação eu demorei muito mais tempo pra conseguir entender eles do que da forma mais simplificada que você passou acho que eu só queria acrescentar um negocinho que é pra não ficar aceitando dica e ouvindo esses gurus da internet achando que eles tem as respostas pra tudo ficar investindo às vezes em coisa que não sabe às vezes vale a pena a gente pesquisar um pouquinho melhor antes de ficar caindo no papo desse pessoal que ganha pra vender produto pra vocês pra todo mundo pra todos nós e que ganham bastante com isso e acho que todo investimento tem um risco e acho que vale a pena só tentar entender isso antes de sair por aí colocando o dinheiro que é muito muito suado cada plantão de 12 horas exige muito e a gente a nossa moeda de troca na medicina é o tempo e a gente dá o nosso tempo em troca de dinheiro e aí ficar colocando esse dinheiro suadamente ganho em produtos que às vezes não trazem benefício pelo outro lado podem levar você a perder tudo aquilo que você conquistou então essa ideia de você ter dinheiro fácil ah é um investimento sem risco vai render 4 mil 5 mil por cento sempre ficar de olho assim porque o que mais tem é tirar dinheiro da gente eu acho que o seu comentário é extremamente importante por isso que eu sou uma pessoa que sempre eu tenho muita dificuldade de botar meu dinheiro no negócio que eu não entendo né então às vezes o fato de você falar puta eu como eu não entendo eu não vou começar agora você pode postergar isso muito isso é ruim mas por outro lado o que você está colocando é absolutamente pertinente por isso que eu falei que os investimentos de renda variável que são aqueles que eu preciso de ter puta então assim criptomoeda entendo alguma coisa não entendo nada então não vai cair em conversa de cara da internet ah rende 4 mil por cento pode render 4 mil por cento para cima ou para baixo né então nesse momento cujo foco da maioria de vocês não é estudar a fundo investimento os investimentos da renda fixa que são o CDB o tesouro direto então são investimentos que tem uma segurança alguns igual ou até maior do que a poupança que é o que todo mundo conhece com o rendimento acima então coloca escolhe um deles para começar dá uma assiste uma aula de 20 minutos 30 minutos no youtube desses caras que eu coloquei para vocês você já vai entender aquele investimento melhor e você começa mas é fundamental que você primeiro quanto mais desesperado a gente está para ganhar dinheiro mais a gente vai fazer cagada e quando é que a gente está desesperado quando a gente chega com 50 anos e fala nossa senhora eu tenho que me aposentar daqui 10 anos não juntei nada e não aguento mais trabalhar estou cansado e aí você vai atrás do conto da sereia do conto do vigário e quebra a cara então quando você começa cedo na sua vida e você escolhe um investimento de baixo risco você fica tranquilo porque você sabe que os juros compostos estão fazendo aí o trabalho para você mas o seu comentário é absolutamente pertinente a gente precisa ter cuidado porque cada vez mais existem golpes e aproveitadores e pessoas que são tão interessadas em vender curso e por aí afora então muito bom mais alguém pessoal chefe muito obrigada pela aula acho que a semente está plantada foi uma aula super clara eu acho que o principal é desmistificar também um pouco a complexidade tem um equilíbrio entre essa complexidade e essa complexidade ser usada como uma desculpa para evitar a ação mesmo então isso ficou super claro a mensagem está dada gostaria de agradecer muito uma coisa interessante Maria existem pesquisas mostrando que o cara que estuda um pouquinho de investimentos e o cara que estuda muito de investimento na verdade a diferença de rentabilidade que um consegue e o outro consegue é pequena lógico se você for o Warren Buffer não mas se você for um cara que estudou pouco de investimento e o cara que estudou bastante ou que estudou bastante ele vai conseguir um pouquinho mais então as coisas meio que se neutralizam e quando a gente tem o tempo a nosso favor a gente não precisa fazer investimento de risco a gente vai fazer investimento de risco quando a gente não tem o tempo a nosso favor e está ótimo e eu acho que uma das coisas que acaba acontecendo muito é que dentro da faculdade a gente fica muito restrito mesmo a aprender sobre medicina e teve uma frase que um professor me falou na faculdade que eu nunca esqueci ele disse que quem só sabe de medicina nem de medicina sabe então eu acho que vale essas expansões sabe de divisão em relação às coisas que são necessárias para o nosso dia a dia faz parte também dentro da nossa formação da residência ter esse tipo de acesso então por isso queria te agradecer muito pela aula agradecer o pessoal que ficou aqui e é isso pessoal até a próxima é isso aí o pessoal que não pode assistir pega a aula depois e assiste porque essa aula é obrigatória senão o eu de vocês lá do futuro vai brigar com vocês não somos nós não Mary beijo para vocês fiquem com Deus boa segunda-feira tchau 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 boa noite tchau 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 tchau